Você tem que vencer dentro de casa, né? Eu venho falando isso desde a minha primeira coletiva, antes da Libertadores. E também não concordei com que era melhor você jogar a segunda em casa, né? Também eu acho que isso aí independe, né? Eu volto a dizer, eu fui campeão pelo Inter e nós jogamos as quartas de final e as quartas e a semifinal decidindo fora de casa contra o Estudiantes e contra o São Paulo fora de casa. Então, são jogos de 180 minutos que você tem que fazer um bom resultado, que você tem que levar realmente a decisão para a última partida, né? Para os últimos 90 minutos. Mas é lógico que o mais importante, eu penso assim, que a gente possa levar a decisão para os últimos 90 minutos, mas entrar os últimos 90 minutos com uma vantagem. E aí E aí